Fala galera, beleza? Junto com o Iglo de novo, mais uma corrida um pouco diferente de GTA, agora com aviões Eu escolhi o Luxor Eu vou com um aviãozinho pequeno, que eu tenho certeza que você vai bater E eu ganho Vou com o Jato, Vestra Ui, menina, vamos lá mano Eu tenho uma pequena expectativa que o seu avião não decole O carro da rovete está decolando já É, já está decolando Será que é passar por 10 pontos? Aí é passar por 10 pontos Meu Deus, eu dei isso aqui desde a Santa Ana Deu isso aqui desde a Santa Ana Explodiu já Vou te bater, mano Ui, ui, ui Manobras, tipo um jato Eu também, mas esse jato está de leitinho Nossa, bastando uma escata-venta Tá parado aquele Isso, velho que esteve parado Ah merda, não passou o checkpoint Passei por cima dele, mas não peitou Viadagem Eu estou sofrendo muito isso aqui Eu também, mas estou pegando um jeito aqui Caceta Caceta, velho É uma primeira pessoa que ficou horrível Estão usando ar e vetos também, mano Estou Uh, batei Ah merda, meu Deus É muito, muito difícil, velho Tem que cruzar o W ainda Tem O W é o acelerador Eu estava respeitando sem ser o W Por isso que essa porta estava caindo Então, você também estava precisando usar o W Ah, a partir do W Ah, um negócio difícil, velho Era para ter sido que eu não vi manobras Não, mano, esse diabo É que eu estou criando de buró Eu posso pegar a manha A manha é um controle, mano O teclado é muito ruim O teclado é muito ruim Não, mano Fui, bati Ó, estou vendo a linha de chegada Ah, meu Deus Suicida de novo É muito difícil, velho É muito, muito, muito difícil Mas agora eu fui, bati de novo Mas estou agostando Nossa, mano Eu troco os controles, velho Eu não sei o que eu estou fazendo Mano, eu pego um cheque Não Eu pego um checkpoint e estaco vazando o chão, mano Olha Eu também beijou um prédio Eu estou no final, olha Estou fazendo uma corrida aí Você ganhou aí Ah Minha cabeça está baixa, olha Errei o teclado, meu Deus Estou aqui no prédio É muito difícil, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Eu não terminei, errei Ele também é primeiro Não, velho Vamos com um aviãozinho Você foi com um jato, viu? Rapaz Que negócio difícil, velho Então Eu acho que é pegar a mão Eu acho que é pegar a mão É nada, mano O negócio tem que ser no controle mesmo Joystick Agora jogar um P4 Sou muito ruim Então aí galera, eu vou com Vamos com um aviãozinho de manobra Porque Já é difícil Eu pilotar alguma coisa Tanto Carro, como um jato Como qualquer helicóptero Como tudo em si E é uma coisa que Difícil como é Já tem que ser com um aviãozinho Que dê pra dar uma Mano, mas aquele que você foi é bom, né? Aquele que você foi apetitinho aí É nada, aquela porra não vira não, mano Eu vou com um avião Eu vou com um avião Eu vou com aqueles aviões de Jogar veneno nas coletas Sério? Eu tô vendo que você vai conseguir Girar nem pra direita, velho Isso que porra Nem recolha a solda Mano, recolha a solda O seu avião é F É F Ele pula avião Ah, negócio difícil Ah não, esse aqui é bonzinho Esse aqui é um boleiro Esse, viu? Esse aqui eu gostei Será que dá pra nós bater ou não? Se eu tivesse um segundo até que ele não tava Vai mano Basta e bate a conta Agora não Aquele outro ali é obrigatório, ó Eu batei É ou não? Agora aqui tem que passar aqui Ah não Aqui também é Aqui também é Ó Eu não tô apertando W não eu Chico, você tá falando? Não, W mesmo Ah, eu tô, velho Espera lá É o meu tal, não dá tal Se eu venho a mais rápido do meu É, meu é melhor Com a mais barca da mais velocidade, será ou não? Não, dá mais já que você bater Ah, vai ter todas as vezes funcionando Não, dá mais Eu sei o que acontece É só bater, ser fácil A gente passou ruim, velho Mas que ela é fácil Olha Olha Que bonita as alas Fácil? Eu tô no meio do meio aqui É uma carro bonita essa aqui, ó Iiiiih, chamaram E agora? Mano, eu pensei que ia bater um aso na pedra Eu tô com tanto medo de pôr no pertinho pra acelerar, velho Eu tô acelerando tudo, mano Eu tô cantando Eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo o rumo pra você ouvir a minha coluna já Batiu, batiu Não, não tem nem perigo Agora eu peço tá, velho Fiquei pra trás aí, ó Ó, 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 ó Ele é pro lado do avião não, meu carinho Fui pro lado do avião, velho Rapaz, velho Fui o tempo todo estremendo aqui É um negócio difícil, velho É um negócio difícil, velho Rapaz Então, galera É só isso mesmo Não vou me torturar mais Porque... O negócio difícil, velho Espero que tenham gostado É... Muito obrigado Se gostou, deixa seu like Se não gostou, comenta por que foi E então é isso E é nóis E... Fui! 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 Fui!